Senhoras e senhores, boa tarde. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, agradece a presença de todos. Pedimos a gentileza de ligar seus aparelhos de telefone celular ou configurá-los para um modo silencioso. Iniciamos esta sessão que está prevista pela audiência pública, número 006-2019-NTT, de acordo com a Deliberação 556, de 21 de maio de 2019, considerando também o disposto na Resolução 5.624, de 21 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o processo de participação e controle social no âmbito da NTT. A NTT fez a divulgação do aviso desta audiência, publicando o Diário Oficial da União, do dia 23 de maio de 2019, sessão 3, página 87. E publicou ainda nos jornais de grande circulação o Estado de São Paulo e o Correio Brasiliense, no dia 30 de maio do Corrente A. A documentação completa relativa ao objeto da audiência está disponível desde as 8 horas, horário de Brasília, dia 3 de junho de 2019, no sítio eletrônico da ANTT, www.antt.gov.br, audiência pública 006-2019. Convidamos para compor a mesa, diretora, o presidente desta sessão presencial e ouvidor da NTT, o senhor Caio Nogueira, acompanhado do secretário da audiência, o senhor Gilson Matos, o representante da Superintendência de Infraestrutura e Serviços e Transportes Ferroviários de Cargas, da SuperNTT, o senhor Luciano Pepe, e da senhora Neila Moura, representante da PRG-NTT. Com a palavra, o presidente da sessão, o senhor Caio Nogueira. Senhoras e senhores, boa tarde. Comunica a todos que esta sessão presencial, prevista pela audiência pública número 6 de 2019, está sendo gravada e oportunamente será disponibilizada no canal da NTT, disponível no YouTube. Declaro aberta esta sessão presencial, prevista pela audiência pública número 6 de 2019, na cidade de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos, façam suas contribuições. Esta audiência tem como objetivo obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de resolução que estabelece procedimentos para comunicação de acidentes ferroviários e de interrupções temporárias de tráfego em infraestrutura ferroviária federal concedida. Dos procedimentos previstos para esta sessão presencial, gostaria de destacar os seguintes pontos. A agenda do evento, disponível nos telões do auditório. Quanto à forma de participação, o prazo para contribuições por escrito teve início às 8 horas do dia 3 de junho de 2019 e poderão ser encaminhados até as 18 horas do dia 17 de julho de 2019, horário de Brasília. Por meio do sistema de participação pública da ANTT, disponível no endereço eletrônico da agência www.antt.gov.br Por via postal ou pessoalmente no endereço da ANTT, setor de clubes esportivos sul, trecho 3, lote 10, polo 8, Brasília, Distrito Federal. E ainda durante esta sessão presencial. A participação pessoal e o direito à manifestação oral durante esta sessão presencial estará condicionada ao credenciamento do participante e as contribuições recebidas serão analisadas quanto ao seu eventual aproveitamento e o resultado dessa avaliação integrará o relatório final da audiência pública número 6 de 2019 que será disponibilizado no endereço eletrônico da ANTT. As manifestações deverão ser formuladas no idioma português de forma concisa, objetiva e devidamente identificada. As manifestações orais sobre a matéria serão consideradas desde que o autor ou seu representante legal tenha registrado a sua participação no ato do credenciamento. Mais uma vez informo que esta sessão está sendo gravada e as manifestações serão registradas de forma a preservar a integralidade de seus conteúdos e poderão servir de subsídio ao aprimoramento da proposta a ser apresentada. A audiência será conduzida por uma mesa diretora e ao presidente da sessão pública compete, entre outras funções, dar início, suspender, encerrar, prorrogar, decidir conclusivamente sobre as questões de ordem e sobre os procedimentos a serem adotados na audiência. Portanto, senhoras e senhores, convido agora o representante da SUFER da ANTT, o senhor Luciano Pepe, para fazer a exposição técnica do tema. O senhoras e senhores, convido agora Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à audiência pública 006-2019. Agora nós vamos abordar os assuntos que são objeto da audiência. Começando aqui pelo tema, que é a revisão da Resolução 1431, que trata da comunicação, dos procedimentos de comunicação de acidentes ferroviários por parte das concessionárias. O que é a proposta da ANTT? Nós temos como proposta disciplinar esse procedimento de comunicação com registro, apuração, informações mínimas que devem ser apresentadas, inclusive sobre interrupções temporárias do tráfego ferroviário. E o que nós vamos debater? Definições de termos e classificações, natureza, causas dos acidentes, gravidade do acidente. Temos também aí uma tentativa de modernizar o envio dessas informações. Então, temos previsão de registro no SAF, tanto para acidentes graves, quanto para todos os demais aí. E previsão de infrações e penalidades, que seria um incentivo para que esses procedimentos fossem cumpridos e os dados e informações fossem de uma qualidade ainda melhor. Os resultados esperados. Atualização da disciplina de comunicação para esses dois assuntos, procedimento de comunicação de acidentes e as interrupções temporárias. E os resultados menos imediatos seriam o aumento da segurança do transporte ferroviário de cargas e a redução de externalidades negativas para a sociedade, bem como diminuição da simetria de informação entre as concessionárias e a NTT. Como base legal, principalmente, nós temos o Decreto 1832, que aprova o regulamento dos transportes ferroviários. E no próprio decreto, nós já temos uma série de previsões quanto ao tratamento que deve ser dado por parte da administração ferroviária em relação aos acidentes que ocorrem. Então, lá nós temos prazo para comunicação do acidente, a manutenção de cadastro também está prevista, a indicação das causas prováveis, providências corretivas e preventivas para o restabelecimento do tráfico ferroviário e a apuração dos acidentes, de acordo com a sua gravidade, que prevê relatórios e laudos. Como apoio também, como base legal, nós temos já a Resolução 1431 e é essa a resolução que nós pretendemos revisar. Nós temos a Resolução 2502, que trata do Sistema de Acompanhamento e Fiscalização do Transporte Ferroviário, o SAF, e é o sistema que vai ser usado para o registro dos acidentes e já vem sendo usado por meio do módulo RAAF, que é o módulo de registro e acompanhamento desse sistema. E o Comunicado Sufer 01-2016, que colocou um detalhamento de algumas instruções para as concessionárias no que tange a comunicação de acidentes graves. Foi realizada uma análise de impacto regulatório para esse tema da agenda regulatória. Nessa análise de impacto, foram definidos como objetivos específicos a inclusão de definições e adequação de termos, a complementação da listagem das causas e naturezas. Então, houve um detalhamento ali dessa classificação e houve especificações também que a Resolução 1431 não trazia. Como objetivos específicos também, nós temos a especificação do prazo para a comunicação dos acidentes ferroviários. Então, temos aí prazos tanto para acidentes graves quanto não graves. A melhoria da qualidade dos laudos de investigação. Então, a proposta da NTT traz um conteúdo mínimo para os laudos periciais que seriam apresentados e estabelece também a obrigatoriedade de uma anotação de responsabilidade técnica, no caso. E o sexto objetivo específico seria o estabelecimento de mecanismos para o aprimoramento da qualidade dos resultados. Dentre esses mecanismos, como incentivo aí, foram previstas também algumas penalidades. E por meio desses objetivos específicos, pretende-se atingir o objetivo geral que é o aprimoramento da qualidade dos processos e obtenção e comunicação de dados sobre acidentes ferroviários. Quais foram as ações regulatórias vislumbradas na análise de impacto, então? Nós temos a primeira ação que seria o conteúdo da proposta e pode ser encontrado na minuta de resolução que é a adequação das classificações dos acidentes contra a causa e natureza, acrescentar e aprimorar definições, algumas definições que eram necessárias para que essa modernização da resolução fosse feita, especificação dos dados mínimos previstos aí no relatório de acidentes e no laudo, o estabelecimento de prazo para informar os acidentes ferroviários não graves e de mecanismos para o incentivo, como foi comentado já, penalidades aí para algumas infrações que foram tipificadas na proposta. A ação 2 seria, além da ação 1, a solicitação de dados detalhados sobre acidentes graves por meio do laudo pericial. E a ação número 3 seria o acréscimo desse laudo pericial para os acidentes não graves. Com base nessas três ações, foram discernidas quatro alternativas regulatórias. A primeira alternativa seria o cenário base, nós chamamos de cenário base porque não haveria qualquer ação. O cenário permaneceria da forma como está, ou seja, a resolução não seria revisada, 1.431. Alternativa 2 seria a primeira ação que foi apresentada. Alternativa 3 seria aquela ação mais abrangente com a adição da ação 2, que é o laudo pericial para os acidentes graves. E a alternativa 4 seria a doção de todas as ações previstas, então, com o laudo pericial também para acidentes não graves. A minuta foi estruturada de acordo, então, com a ação recomendada, que foi a ação 3, como nós podemos perceber. e nessa estrutura nós temos um capítulo que trata das definições. O capítulo número 2 trata da classificação em termos de natureza, de causas, indica que tipos de acidentes, de acordo com as circunstâncias, são considerados acidentes graves. O capítulo número 3 trata da apuração e comunicação dos acidentes, então, estabelece lá as informações mínimas para o laudo e para o relatório, alguns requisitos, estabelece também prazos para a comunicação. E, por fim, na estrutura da norma proposta, nós temos aí as infrações e penalidades. Aqui nós temos a correspondência entre os dispositivos da proposta da NTT para a revisão da norma 1431, uma correspondência entre esses dispositivos e os objetivos que se pretende atingir. Então, temos inclusão de definições, como já comentado, os artigos correspondentes, o segundo, terceiro, quarto e quinto. Complementações das listagens de causas e natureza, os artigos terceiro e quarto, pode ser verificado na minuta. As especificações das informações mínimas sobre os acidentes ferroviários. Buscou-se melhorar essas especificações para que a NTT tivesse acesso a dados mais detalhados e pudesse fazer mais estudos sobre o assunto. Especificação do prazo para a comunicação dos acidentes ferroviários. Melhoria da qualidade dos laudos de investigação. Então, agora existem especificações mínimas para esses laudos, informações como, por exemplo, o ponto de origem do descarrilamento, em caso de descarrilamento. Estabelecimento de mecanismos para o aprimoramento da qualidade dos dados, nos artigos 14 e 15. Estabelecimento de dispositivos que venham disciplinar a comunicação e aí uma novidade em relação à norma 1431, a comunicação da interrupção ao tráfego ferroviário. As interrupções temporárias. É isso. Espero que, com essa apresentação, todos tenham tido uma visão geral da minuta proposta para a revisão da resolução 1431. E a NTT se coloca à disposição para receber as contribuições e todos os dados e informações que os senhores quiserem apresentar. Agradeço a sua atenção. Agradeço a exposição técnica do senhor Luciano Pepe e, dando continuidade aos trabalhos, informo que, de acordo com os procedimentos previstos para essa sessão presencial, seria realizado agora um pequeno intervalo de 15 minutos. Mas, considerando o número de participantes, o número do público presente, a gente vai dar continuidade sem intervalo mesmo. De qualquer maneira, fiquem à vontade para fazer o registro das suas contribuições por escrito lá no local do credenciamento e também, para quem ainda não fez, se quiser fazer, a inscrição para manifestação oral. E, apenas para fins de registro, informo que nenhuma contribuição por escrito foi registrada até o presente momento, nem mesmo, nem no sistema de participação da NTT e nem aqui presencialmente nessa sessão pública. E vamos dar início agora ao pronunciamento dos inscritos para manifestação oral. Para que se tenha uma melhor qualidade na gravação do áudio, solicito que os inscritos façam a sua manifestação utilizando o microfone do púlpito, mencionando primeiramente o seu nome e o nome da sua instituição, caso esteja representando alguma. Gostaria de chamar agora a primeira inscrita, a jornalista Idaiane da Silva. e a primeira instrução a primeira inscrita, e a primeira inscrita, e a boa. Boa tarde. Eu venho enquanto jornalista freelance, independente, fazendo uma matéria sobre acidentes na EFC, para Intercept. E a minha contribuição vai ser mais um questionamento, e acho que vai ser uma contribuição para a divulgação desses dados sobre acidentes, não só na EFC, mas nas outras ferrovias. Eu gostaria de fazer um pedido de informação aqui publicamente, a NTT. Que tipo de informações sobre acidentes a NTT exige da Vale e de outras concessionárias congêneres? Que tipo de verificação de precisão e veracidade das informações é feita pela NTT e com qual periodicidade? A NTT tem informações de quantos acidentes envolvendo pedestres ocorreram na EFC foram investigados e concluídos pela polícia desde o início da concessão? Então, a NTT exige essa informação da concessionária? A NTT exige essa informação, se ela exige essa informação, ela exige ou ela não exige? Se ela não exige, por quê? Por que ela não exige? Em recente contato com assessoria de imprensa, justamente para obter esses dados de número de acidente, e também do acesso ao conteúdo de autuações feito pela NTT em relação à Vale, especificamente em relação à EFC, recebemos primeiramente que essas informações foram negadas para a gente e alegaram que eram informações sigilosas. Essas informações de autuações feitas pela NTT em relação à Vale, em caso de acidente. Depois citaram o artigo 78B da lei 10.233 de 2001. Depois a gente pediu a informação que essas informações fossem enviadas relativo aos casos com decisão final. E aí a SUFER mais uma vez negou o pedido, alegando não ter as informações no nível de detalhe que foram pedidas. Foi aberto então o pedido de acesso à lei, via lei de acesso à informação, no site da Controladoria Geral da União. E mais uma vez a NTT negou as informações, alegando sigilo. Citando também a lei 10.233 de 2001, que contradiz no aspecto da transparência e publicidade dos atos e documentos da administração pública, o que determina a lei de acesso de 2001. Ao entrar com recurso, a NTT enviou informações que constavam em um documento informativo, que foram utilizados na audiência pública de antecipação da concessão. Ou seja, as informações existiam, estavam estruturadas e foram publicizadas. Muito embora em um sítio de acesso extremamente específico, com um caminho de acesso bastante tortuoso. Dito isso, e tendo em vista a lei de acesso à informação, pergunto, o que explica essa discriminação da NTT na hora de fornecer ou negar informações públicas? E aí, trago também uma observação, que a lei 10.233 de 2001, citada pela NTT para negar informação, dispõe sobre a reestruturação dos transportes arco-aviário e terrestre, cria o Conselho Nacional de Integração das Políticas de Transporte, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e da outras providências. O artigo 78b diz, o processo administrativo para apuração de infrações e aplicação de penalidades será circunstanciado e permanecerá em sigilo até a decisão final. É isso. A NTT agradece as contribuições e os questionamentos da jornalista Idaiane. Passa a palavra agora ao senhor Gilson de Matos para as considerações da sua fé. Muito boa tarde aos senhores, muito boa tarde à Idaiane. Primeiramente, eu queria só fazer um registro. A audiência pública 06 de 2019 tem, por fim, especificamente discutir o arcabouço regulatório e a revisão da resolução 1431. Então, o pedido de informações que foi apresentado, ele foge ao escopo desta audiência pública, que especificamente está Idaiane, mas eu vou fazer breves considerações aqui em respeito, enfim, à sua contribuição, quanto à obrigatoriedade, não apenas especificamente da estrada de ferro Carajás, mas de todas as concessões ferroviárias, pela própria resolução 1431, que se encontra vigente, as concessionárias, elas são obrigadas e também pelo decreto 1832, como o Luciano Pepe falou, elas são obrigadas a fornecer essas informações. Então, lá na própria resolução que a gente busca discutir agora com a sociedade, a revisão tem a previsão de informação da natureza, das causas dos acidentes, da gravidade, se o acidente é grave ou não. Então, esses acidentes, todos, a totalidade dos acidentes, eles têm que ser informados, eles são informados, como o Luciano também frisou, através de um sistema de informações chamado SAF, acho que é oportuno ressaltar que a agência tem tentado buscar um salto em termos de transparência, a gente publica há cerca de três anos o anuário estatístico do setor ferroviário. Então, essas informações, elas são públicas, para além de dados de segurança ferroviária, tem dados de produção em TU, produção em TKU, para cada uma das concessionárias, do registro de acidentes, da produção por grupo de mercadorias, etc. Então, esses dados, eles podem ser consultados pela senhora e pelos demais participantes aqui, a qualquer tempo, se encontram lá na aba de ferrovias, existe um link específico chamado anuário estatístico. Quanto às autuações feitas pela NTT, de fato, isso não é uma questão específica da agência, mas os processos de autuação, eles, enquanto não tiverem o trânsito em julgado, eles correm em sigilo, de fato. E, como eu falei, talvez a nossa expectativa é atender os pedidos de informação de forma geral. Esses dados, eu acho que eles suprem, existem dados no anuário estatístico, não apenas para a estrada de ferro Carajás, como eu falei, mas para todas as concessionárias. Eles estão discriminados por natureza, causa, gravidade dos acidentes, então eles podem ser consultados lá. Eu acho que eu não esqueci nenhuma das considerações, mas se houver algo que nos escapou aqui, isso vai ser devidamente esclarecido por ocasião do relatório final dessa audiência pública. Tá, Edaiane? Muito obrigado. Agradeço ao Gilson pelas considerações. Chamo agora o gerente jurídico da Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários, o senhor Sérgio Valente. Rodoviários? É ferroviários? Você me perdoe, é porque foi feito o registro aqui errado, desculpe. Estou corrigindo o gerente jurídico da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários. Boa tarde a todos. Meu nome é Sérgio Valente, estou representando a Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários. Gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar a NTT pela iniciativa de revisão da dinâmica de comunicação de acidentes. Parabenizar o doutor Luciano Pepe pela exposição relativamente à minuta e o entendimento atual dessa revisão. E dizer, em primeiro lugar, que a tônica, o objetivo da regulação é justamente melhorar, aprimorar a dinâmica de comunicação de acidentes. E também, claro, em última análise, de melhorar as questões de segurança do setor, ela é compartilhada, compartilhada por todos, é de interesse de todos. Nesse sentido, eu gostaria só de ressaltar alguns pontos no sentido de aprimoramento da resolução que talvez mereçam alguma atenção para melhor cumprir essa função regulatória. Bom, a primeira questão que a gente gostaria de contribuir é a seguinte, sobre a questão, sobre o conceito de acidentes. Vejam, talvez o conceito de acidentes, da forma como esteja disposto na minuta de resolução, possa merecer algum aprimoramento no sentido de se tornar um pouco mais objetivo e dar um pouco menos de margem para interpretações subjetivas ou extensivas demais. Isso por qual razão? Primeiro, para que a base de dados e a qualidade da base de dados sobre acidentes da ANTT reflita de fato a realidade, ou seja, tem uma qualidade melhor. E segundo, uma questão prática de que o número, gravidade e estatísticas de acidentes vai impactar, é claro, em metas que as concessionárias têm que cumprir para que não sejam, evidentemente, sancionadas por descumprimento de metas. Deixando claro, mais uma vez, que é de todo o interesse das concessionárias, por uma série de razões, a diminuição de acidentes. Tanto é que isso vem ocorrendo sempre nos últimos anos. Qualquer tipo de acidente é sempre ruim por todos os aspectos para as concessionárias. Agora, o que a gente pontua é que existem algumas situações que evidentemente não são de culpa ou mesmo a concessionária não tem como atuar para prevenir ou para remediar e elas acabam contando com um acidente por conta da imprecisão do conceito. Hoje em dia, na resolução, já existe a exclusão da questão do choque com cadáver, o que é uma coisa importante, porque infelizmente isso é algo que acontece no transporte ferroviário. Choque com cadáver, isso está excluído do conceito de acidentes. Mas existem outras situações, por exemplo, que seria razoável excluir do conceito de acidentes, como, por exemplo, suicídio e sua tentativa, para que isso não impacte também no cumprimento de metas. E quando eu digo cumprimento de metas, não é simplesmente para afastar uma penalidade, mas para dar mais racionalidade à apuração dessas metas e até à aplicação dessas penalidades. A gente sabe que a penalidade, qualquer sanção de agência reguladora, qualquer sanção de administração pública, ela tem principalmente uma finalidade inibidora, ou seja, por meio da sanção se pretende inibir uma conduta, criar um estímulo, como disse o doutor Luciano Pepe, para que essa conduta não se repita. Ora, se a função da sanção é justamente inibir uma conduta, essa conduta tem que estar dentro da esfera de possibilidade da ação da concessionária. Então, se por acaso algum fato trágico e lamentável, como suicídio, como já disposto choque com cadáver acontece, esse tipo de coisa impactando em metas distorce a própria estatística e distorce a função reguladora e mais, pode inclusive fragilizar a própria regulação ao expor, inclusive, a uma reinterpretação por órgãos de controle ou por poder judiciário. Então, a finalidade é fortalecer a regulação, tornar as normas de regulação mais efetivas. Bom, nesse mesmo sentido, independentemente de uma maior precisão do conceito de acidentes e de uma exclusão de algumas situações em que a concessionária não tem nenhum poder de atuação, pode ser interessante classificar também os acidentes em causas internas e externas, até para fins de cômputo de meta, sendo praticamente causas externas relativamente a ação de terceiros sobre as quais as empresas não têm nenhum tipo de ingerência, poder mitigador, poder preventivo, etc. É uma questão também para se pensar para fins de impacto em estatística e impacto em meta para que a estatística tenha uma reflita com maior idoneidade à própria realidade e possa, com isso, inclusive, ser uma base muito mais fidedigna para a elaboração de políticas públicas. Bom, quanto à questão de classificação e consideração de gravidade de acidente, já indo para um ponto específico da minuta, que fala que vai se caracterizar como grave o acidente que houve óbito da pessoa nos 30 dias seguintes, assim como quando há uma hospitalização de mais de 24 horas. Existem dificuldades práticas, primeiro, para obtenção por parte das concessionárias, de dados médicos e dados relativamente à hospitalização, porque é uma questão de sigilo profissional médico, né? Mais uma vez, está sempre nessa tônica de o que é possível se fazer legalmente ou faticamente no sentido de obter e fornecer informações, né? Então, nesse ponto, a gente acredita, acreditamos que possa haver algum tipo de aprimoramento quanto à redação. No mesmo modo, existem algumas situações na minuta atual caracterizadas como de gravidade que talvez possam, em concreto, não refletir a ideia ou a intenção inicial que estava impressa no texto. Por exemplo, é caracterizado como acidente grave qualquer acidente que envolva transporte de produtos perigosos. Eu fico pensando numa situação concreta em que haja o transporte de um produto perigoso e haja o descarrilamento de uma roda, de uma composição, com interrupção de tráfego, mas sem qualquer tipo de impacto, dano ambiental. Quer dizer, isso vai ter que ser caracterizado como um acidente grave, né? Não nos parece proporcional caracterizar isso como um acidente grave, inclusive para qualquer tipo de impacto para a elaboração de políticas públicas, para a definição de estatísticas e o que seja. Esse é um ponto específico, um exemplo específico, mas que é usado para entender o que a gente tem de potencial de aprimoramento da minuta e da proposta. Bom, acerca de prazos de comunicação, a gente entende que os prazos de comunicação e as informações que têm que ser passadas nos prazos de comunicação cumprem uma função muito importante, né? De prover a agência de toda a informação necessária, né? E num tempo razoável para qualquer tipo de providência ou consequência necessária à regulação, né? Mas há algumas situações em que a comunicação, ela precisa ser ponderada do ponto de vista do que está escrito na minuta. Por exemplo, a minuta fala que o termo inicial da comunicação é da ocorrência do fato. Ora, nem sempre existe uma ciência imediata por parte da concessionária da ocorrência de um acidente. Isso pode ser variável. E, portanto, num prazo mais curto que tem aqui para comunicação de acidentes graves, de duas horas, esse prazo pode ser impossível, né? Ou de muita dificuldade de cumprimento. Eu posso citar, por exemplo, uma situação, né? Considerando que algumas composições têm mais de 3 quilômetros, né? Uma situação em que haja algum problema detectado no sistema e haja aí uma situação de emergência desejada em que há uma... A composição, ela é freada automaticamente. Bom, nesse caso, o maquinista, o que ele tem que fazer? Ele tem que descer da locomotiva, tem que acompanhar e inspecionar cada vagão da composição para ver se, eventualmente, houve um problema que foi causado ou não por um acidente. Veja, inspecionar, verificar cada um desses vagões em 3 quilômetros de composição e depois retornar, é muito difícil fazer isso e ainda comunicar um acidente em duas horas, se a gente contar da ocorrência do acidente, né? Então, essa é uma questão que entendemos ser de razoabilidade e pode também ser objeto de aprimoramento. Bom, um outro aspecto também é o seguinte, né? Na ocorrência de um acidente, a prioridade das concessionárias sempre é mitigar, sempre é remediar, sempre é tomar as providências para diminuir qualquer tipo de consequência relativamente àquele acidente. Ou seja, em outras palavras, a vida em primeiro lugar. Se isso conflitar com obrigações no sentido de fornecer informações, fornecer dados que não precisem necessariamente constar naquele momento inicial, isso pode, eventualmente, atrapalhar um pouco nessa preocupação inicial sempre que é cuidar para agir, na mitigação dos efeitos de qualquer acidente. E, nesse sentido, existem algumas exigências de informação que a gente já coloca como objeto, talvez, de uma revisão, de uma reflexão por parte da agência. Por exemplo, a exigência de mandar em duas horas um relatório fotográfico, em meio magnético, eletrônico, para a agência. Quer dizer, esse tipo de providência é de difícil cumprimento, considerando justamente essa preocupação de ou ter o conhecimento do acidente efetivamente e também de agir para mitigar as consequências. Bom, aqui tem um outro ponto, que é sobre a comprovação da situação de choque com cadáver, a qual eu já tive a oportunidade de abordar. Hoje em dia, é exigido um laudo do Instituto Médico Legal, um laudo necroscópico, e já houve um avanço no sentido de estender para outros órgãos ou institutos equivalentes, porque não necessariamente em todo lugar tem IML. Mas, nesse ponto, uma possível contribuição seria não restringir ao fornecimento de laudo do Instituto Médico Legal, mas sim estender para qualquer documento idôneo, apto para essa comprovação. O que pode ser o resultado do inquérito, pode ser a declaração de uma autoridade policial, enfim. Há N documentos devidamente aptos à comprovação de situação de cadáver, que poderiam ser utilizados. Até mesmo por conta do seguinte, o laudo do Instituto Médico Legal, ele é fornecido atualmente apenas para parentes de primeiro grau da vítima. A concessionária não tem acesso a esse laudo. A concessionária pode pedir e o faz normalmente, mas ela não tem acesso a isso. Uma questão legal e uma questão de sigilo também. Então, mais uma vez, é dessas situações em que não há uma possibilidade de se agir para cumprir a norma e, portanto, não há uma possibilidade, no que tange a incentivos e desincentivos, não há possibilidade de evitar uma eventual sanção para o descumprimento. Por fim, gostaria de ressaltar também que é louvável o aprimoramento das informações necessárias sobre os acidentes, mas questiona-se aqui a exigência de uma anotação de responsabilidade técnica por um lado. E quando a gente fala laudo, a gente não está falando de um laudo independente, a gente está falando, na verdade, da apuração interna que é exigida das concessionárias. Hoje em dia, essa apuração interna é feita por uma equipe de investigadores plenos das concessionárias e essa apuração tem um caráter multidisciplinário essencial. Questiona-se essa necessidade da RT, se isso é efetivamente necessário, qual a função que isso cumpriria e, justamente, por conta desse caráter multidisciplinar dessa apuração. E, oportunamente, também, será por meio de contribuições, né, apresentadas outras sugestões relativamente a esse item, no sentido de entender que tipo de informação é realmente necessária constar e que tipo de padrão seria necessário respeitar para a definição desse laudo. Bom, por fim, gostaria de agradecer a atenção de todos e dizer que, oportunamente, a Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários apresentará contribuições por escrito, com maior detalhe e com sugestões e comentários de outros pontos também, mas são esses os pontos, por enquanto, de maior atenção que entendemos que sejam de ordem macro para o melhor aprimoramento das normas regulatórias e para conseguir que essas normas tenham a efetividade desejada pela NTT e por todo o setor. Muito obrigado. A NTT agradece as contribuições do senhor Sérgio Valente. Passa agora a palavra ao senhor Gilson para suas considerações à manifestação do participante. Sr. Sérgio, nós agradecemos a participação da NTF. Eu acho que a agência tem buscado avaliar panoramas regulatórios ao redor do mundo e a gente vê sempre uma regulação forte. A gente tem também, via de regra, associações muito fortes e que atuam de forma muito a contribuir bastante com a regulação. Então, é essa a nossa expectativa para a consociação dos transportadores ferroviários, para a consociação dos usuários. Enfim, a agência espera e fica muito satisfeita com esse tipo de contribuição. Eu vou fazer comentários pontuais acerca das suas considerações e ressalto que o detalhamento e a resposta a cada um dos questionamentos serão feitos por ocasião das respostas emitidas no âmbito do relatório final da audiência pública. Então, com relação à questão dos suicídios, tentativas de suicídios, interferência de terceiros na via, existe naturalmente um tratamento nessa norma, existe também um impacto na norma de metas de produção que já foi objeto de regulamentação da resolução, salvo engano, 5831, zerada no ano passado ainda, no final do ano passado. A questão já foi discutida lá, naquela ocasião. A gente se entendeu, naquela ocasião, por manter essas ocorrências no cômputo das metas, inclusive por uma questão de coerência com a série histórica. A gente deveria, por exemplo, nas prorrogações contratuais e nos próximos processos de pactuação, a gente deveria fazer toda uma reanálise. Em alguns casos, nós não teríamos mesmo histórico para fazer essa reanálise. E não apenas por isso, pela questão da coerência histórica, mas também por outros argumentos técnicos. A gente optou por manter esses registros nas metas. Mas nada impede, obviamente, a questão será, sendo trazida por vocês, isso não existe nenhum impedimento para que a discussão seja novamente revisitada e ampliada. Com relação à dificuldade na obtenção de informações sobre a ocitalização, acho que é muito importante a gente deixar claro que a proposta da agência, ela não foi, primeiro, ela se baseia parcialmente na norma vigente, mas muito também a gente bebe da literatura internacional. Então, esses, por exemplo, na questão de definição de gravidade, de acidentes, a gente se baseia bastante naquilo que é feito até por uma questão de homogeneização de estatísticas e por entender que se preserva a diretriz, o conceito da norma vigente, a gente manteve esses prazos, mas como eu falei também, não existe nenhum impedimento com relação a que informações que devem ser apresentadas, quais as dificuldades de obtenção dessas informações. A mesma coisa eu pontuo em relação à gravidade dos acidentes. Existem as pactuações, por exemplo, existe um índice de acidentes ferroviários graves que se baseia em um histórico, por exemplo, que considera os acidentes com passageiros com produtos perigosos como acidentes graves. Isso, novamente, eu acho que a agência está bastante disposta a, tendo argumentos técnicos suficientes, a gente poder discutir a matéria e realmente ter um regulamento que tenha aderência, enfim, com o setor privado, com as concessionárias, que também traga o esperado benefício para a sociedade, que é efetivamente a redução dos acidentes e uma melhor qualidade das informações para, inclusive, potencializar essa redução dos acidentes. Eu faço a mesma ideia em relação aos prazos para a comunicação, a ideia foi manter uma coerência, esses prazos são aqueles que estão na resolução vigente, então a gente vai avaliar oportunamente a contribuição de vocês com relação às dificuldades, por exemplo, naquele caso dos acidentes ferroviários graves, e as dificuldades que, eventualmente, vocês tenham na prestação do conjunto de informações mínimas, por exemplo, você citou a questão do registro fotográfico, no horizonte temporal de duas horas. Com relação ao laudo de necrópsia, eu acho que já é importante registrar que já há um avanço considerável da agência com essa proposta de resolução, visto que existia até muito pouco tempo o hábito de se pedir esse laudo para todo o universo de acidentes com algum tipo de óbito. Então, o nosso intuito aqui é exatamente, sem, obviamente, levantar nenhum tipo de suspeição sobre a atitude das concessionárias, mas, naturalmente, preservar o registro daquilo que é acidente como acidente. Então, para aquilo que vai ser descaracterizado como acidente, a gente pediu esse laudo, mas eu acho que é uma ocasião oportuna de vocês trazerem, com base em elementos probatórios, as dificuldades e, eventualmente, algum outro documento, por exemplo, emitido por autoridade pública, que seja suficiente para comprovar que aquela colisão ocorreu com um cadáver e não com uma pessoa, certo? Eu acho que são essas considerações. É demais. A gente vai responder por ocasião do relatório final, como eu falei. A gente agradece a contribuição da NTF. Agradeço aqui as considerações do senhor Gilson. Chamo agora a senhora Ana Paula dos Santos, advogada da Rede Justiça nos Trilhos. Boa tarde a todas e a todos. Eu trouxe aqui algumas considerações. E, em primeiro lugar, meu nome é Ana Paula dos Santos, eu trabalho na Rede Justiça nos Trilhos, que atua com as comunidades impactadas, que estão na zona de, na área de influência da estrada de ferro Carajás, entre Maranhão e Pará. Em relação à análise de impacto regulatório, uma consideração importante a ser feita é que ela não leva em consideração as comunidades que margeiam a ferrovia como atores envolvidos, né? Impactados pela decisão regulatória. Atores ou grupos afetados. É uma tabela aí, tem 2.1.3 na página 3 da AIR. E, no nosso ponto de vista, esses atores deveriam ter sido considerados. Porque, quando a gente fala de externalidades negativas e tudo mais, estamos falando de acidentes que envolvem a vida dessas pessoas, ou a morte, no caso. Que envolve vazamento de combustível em rios, em afluentes. E, como já aconteceu, não estamos falando aqui de coisas que não existem, né? No município de Buritipo, em 2013, houve um grande escarrilamento de trem com combustível da Vale. contaminou o rio Pindaré, que é o segundo maior afluente do Estado. Então, são questões que mereciam uma atenção um pouco melhor, né? Se eles são atores impactados, eles precisam ser considerados para que sejam criadas as estratégias para a solução dos problemas. Então, acreditamos que isso precisava ser refeito, né? De forma a contemplar as especificidades desse grupo. Não considerando-os como sociedade em geral, e sim como um grupo específico impactado, né? Pelas medidas que são tomadas aqui. Em relação à alternativa regulatória em si, é muito bom essa definição, né? De acidente grave. Alguns temas realmente precisavam de uma definição mais objetiva para que haja uma maior rigidez mesmo na apuração das causas desses acidentes. Mas, nos parece que não é somente uma questão de definição de termos, né? E a previsão no procedimento de um laudo pericial. Nesse sentido, o que nós estamos querendo apontar em relação aos acidentes graves é que, pelo menos da nossa experiência, não temos ingenuidade nenhuma de achar que esses acidentes são reportados de maneira errônea, simplesmente por falta de parâmetro. Mas, sim, que há uma intencionalidade, em alguns casos, de escamotear a verdadeira causa desses acidentes. E que não seria adequado que a própria concessionária seja quem vai fazer uma análise pericial para a agência reguladora sobre a causa do acidente, já que ela é uma parte envolvida nessa situação. E a gente está falando isso porque existem documentos, né? Eu trouxe um documento que eu vou entregar por escrito. Ele é um relatório que foi feito por uma equipe interna da Vale, nunca deveria ter sido divulgado, mas, em 2013, um funcionário que foi demitido, foi dispensado da empresa, apresentou várias denúncias. Essas denúncias são públicas, estão nas notas taquigráficas do Senado, uma audiência da Comissão de Direitos Humanos, de 2014. E aí ele apresenta esse documento, que chama... É do Departamento de Segurança Empresarial e é uma análise interna. E daí... Esse documento foi feito em 2012, ele tem a análise de cada um dos acidentes da Estrada de Ferro Carajás e da Estrada de Ferro Vitória Minas, de 2011, feitos individualmente, cada um. É feito um relatóriozinho. E, no final, essa equipe apresenta para a empresa o que ela considera que seriam as medidas, né? Mais adequadas para que isso não voltasse a ocorrer. Antes das conclusões, eu vou entregar, então não vou entrar muito, mas é importante falar aqui, até porque apareceram falas nesse sentido. Numa das partes que tem fatos observados, num momento específico aqui, no ponto J, essa própria equipe, que a Vale contratou para falar sobre, fazer essa análise sobre os acidentes, diz o seguinte, é explícita a intenção de membros da equipe de segurança empresarial em buscar rapidamente argumentos para transformar o atropelamento em suicídio ou desova de cadáveres, o que é fomentado com a cumplicidade da força policial. Essa classificação gera menos trabalho para todo mundo. Um exemplo é o fato onde uma mulher teve três dedos cortados ao lado de uma passagem de nível, que fica a menos de 30 metros de uma ponte de 20 metros de altura e que teve seu atropelamento classificado como tentativa de homicídio. Não existe no relato o porquê da pessoa não ter buscado saltar da ponte ou ter se posicionado sobre os trilhos. Bom, há uma série de outros pontos que falam, existe um caso, nessa análise de cada um dos acidentes ocorridos, tem uma análise específica onde foi apontado suicídio e a equipe constata que isso é uma construção da equipe que foi lá falar. Então, só para dizer para vocês que a gente, na nossa avaliação do nosso trabalho, da nossa experiência, do nosso dia a dia, nós atuamos nas ações judiciais dos familiares que perderam seus familiares mortos por acidentes na estrada de ferro. Nos parece que confiar a elaboração desse laudo pericial à própria concessionária não é a medida mais adequada. E que seria necessário, por exemplo, algumas, nós vamos encaminhar por escrito também, sugestões, mas que inspeções surpresa, existem outros mecanismos que a agência tem que tomar para apurar, para estar mais presente, é uma ferrovia de quase mil quilômetros, operada por uma grande empresa, por uma concessionária que tem um poder corporativo absurdo, e inclusive lembrar que acabou de acontecer o maior acidente de trabalho do país na década, não só na década, o maior de muito tempo, e que existe denúncias, essas questões estão sendo apuradas, mas a própria auditoria externa, que era a TuvSud, existe engenheiro falando que foi pressionado a assinar a laudo de estabilidade de barragem. Então nós estamos falando de uma atividade que é regulada e que envolve empresas com um poderio econômico e político muito grande, e então as medidas nos parecem não dar conta dessa realidade. Nós sabemos o quanto é difícil regular uma atividade tão importante, com tantas especificidades, mas achamos importante fazer essas denúncias e trouxemos esse documento para ser entregue e para que sejam tomadas providências em relação às denúncias apresentadas aqui. Obrigada. A INTT agradece as contribuições da senhora Ana Paula. Faço a palavra ao senhor Gilson para as suas considerações. Ana Paula, novamente, a agência, enfim, agradece a sua contribuição. Eu vou tecer também para o seu caso breves comentários. Com relação ao material, a gente espera recebê-lo e a gente vai se debruçar sobre o material naquilo que concerna o objeto da presente audiência pública. Quanto às demais medidas, por exemplo, acho que é importante citar, existe um projeto na agência chamado Fiscalização, Regulação Responsível, que a ideia da gente é exatamente ter atuação responsível, perdão, é ter um acompanhamento de fato, a gente já tem adotado no âmbito da Superintendência de Ferrovias algumas estratégias, medidas de acompanhamento e fiscalização mais próximas do serviço. A gente espera, sim, sugestões da sociedade de forma a aprimorar este, aprimorar a regulação de forma geral especificamente com relação a ter dados de acidentes mais fidedignos. inclusive é esse um dos objetivos da proposta de resolução e comento é essa, porque em conversas com especialistas de fora do país, por exemplo, existe sim um determinado receio em relação a subregistro de informações, etc, etc, a gente tem se aprofundado no tema e a nossa proposta é exatamente ter um acompanhamento mais próximo para evitar qualquer vício no processo de informações e ter um marco regulatório também mais claro para as concessionárias. Com relação à questão do laudo pericial sendo ou não sendo realizado pela concessionária ou sendo realizado por um ente independente, a gente aguarda a contribuição para se manifestar com base no caso concreto. Acho que são essas as breves considerações e a agência agradece novamente sua contribuição. Agradeço aqui as considerações do senhor Gilson. Pergunto se mais alguém tem interesse em se manifestar. Não havendo mais nenhuma manifestação, gostaria de informar que a ata que conterá o evento realizado, o relatório específico desta audiência pública e a apresentação do tema estarão oportunamente disponibilizados no endereço eletrônico da agência www.antt.gov.br E em nome da ANTT agradeço a presença de todos e dou por encerrado este ato.